A gente tentou ficar no simples, ser uma casa espaçosa, ser uma casa gostosa, ser uma casa aconchegante, realmente para receber gente. Casa Jaguar é meio fora da curva, projeto para a ST Arquitetura, normalmente a gente não faz residências e quando ele resolveu fazer uma casa no interior, ele chegou para mim e disse, ele e a esposa, ele disse, a gente quer fazer uma casa, a gente sabe que você não faz, mas eu quero que você que faça a nossa casa. O terreno é um terreno grande, eles compraram dois terrenos, um terreno de 2 mil metros quadrados, com uma declividade muito pequena, na diagonal não devia ter mais de um metro de declividade. E o lado maior é leste-oeste e o lado menor, norte-sul. Então, a gente fez uma implantação em L, estava muito claro o que eles queriam, eles queriam uma casa para final de semana, não é uma casa que eles pretendem morar, mas uma casa que pudesse receber visitas, que tivesse a possibilidade, sem perder a privacidade deles também. Eles queriam três ou quatro, foram três no final, três suítes para receber gente. Nós fizemos que essas suítes abrem direto para fora, eles abrem para um corredor que dá para a piscina, que está protegido com os cobogós, uma sala de televisão que interliga essa área dos quartos para um visitante, com a área deles, que ficou o quarto com os filhos deles e a suíte do casal. A sala, nós fizemos para que a janela abrisse e deixasse o vão aberto para quando você tem algo, um evento acontecendo ou um almoço. Então, você tem toda essa abertura de quem está na churrasqueira, de quem está na sala, de quem está na cozinha. Então, não é aquilo que a cozinha está escondida lá no fome, eles são daquele casal que nós íamos na casa que tudo vai para a cozinha. Então, a gente criou a cozinha toda paramentada com chapa, com tudo que você imaginava, uma cozinha quase semi-industrial. Tinha um forno de lenha dentro da cozinha também e, na área externa, toda uma área de uma parrilha argentina para fazer churrasco também. A piscina, no primeiro momento do projeto, era uma piscina bem maior, devia ter um terço a mais do que ela tem aí. E aí ele estava preocupado em diminuir essa área verde para brincar com as crianças, então a gente manteve e a gente criou esse volume. A ideia dessa platibanda, essa platibanda, ela protege da insolação, então, porque aqui a gente tem a face west, então ela protege da insolação, protege de chuva também e a gente cria esse volume solto que você tem os degraus que vem e você pode usar como uma área de convivência. A intenção foi usar materiais simples de manutenção, então toda a área dos quartos é piso vinílico nos quartos, as áreas de circulação e as áreas internas estão no mesmo piso, é um piso de porcelanato, grande formato, que junta tudo. As pias dos banheiros e das áreas molhadas são do mesmo porcelanato e nós usamos o piso lá na piscina. Tinha grande preocupação de acidente na piscina, com a piscina molhada, a gente usou da Castelato o piso deles que é específico para a piscina, que ele não aquece, ele não escorrega. A gente trabalha bastante com um fabricante barra luminotécnico, que é o Guilherme Della Ideate, a intenção era que, de novo, eu não queria que a iluminação, a luminária mandasse no projeto de iluminação, eu queria que a luz fosse o protagonista e a gente aproveitasse. Da mesma forma que durante o dia a gente tem luz e sombra com os cobogós e com as grandes aberturas, à noite a gente tem o mesmo efeito com os cobogós e com as grandes aberturas. Na parte de ventilação, todos os ambientes têm ventilação cruzada. Mesmo assim, tem épocas do ano que é muito quente ou que venta muito, a gente precisou colocar a parte de ar-condicionado, mas todos os locais a gente está com ventilação cruzada. E o aumento do pé direito também melhorou, lógico, teve que aumentar a capacidade dos ar-condicionados, mas melhorou bastante para não ter esse bolsão quente tão baixo para as pessoas sentirem dentro da casa.